Eu comecei a trabalhar com a parte de beleza fazendo coordenação de backstage, de desfiles. Daí pra frente fui chamado pra cuidar do Daniel Hernandes, maquiador. Ser agente dele, ser agente do Daniel. Tenho tempo com o Daniel e fui trabalhar na Gloss, que era a agência que o Daniel era agenciado. Quando eu saí da Gloss, o Daniel saiu comigo e aí saíram quase todos da agência e a gente abriu essa agência que é a capa. Dentro desse grupo de tops, os meus principais são seis. Que é Ricardo dos Anjos, que faz basicamente em cada temporada em torno de 18 a 19 desfiles. Vamos por aí uns 20 desfiles. O Robert, Estevam, que faz em média também 30 a 40 desfiles em uma temporada. Esses são os principais que trabalham. O Salvo, que faz dez. O Rogério Santana, que faz dez, mas não tá entre os tops, mas ele faz dez desfiles. O Lavousier, que faz em média seis, sete, oito desfiles na temporada. E o Silvio, que não faz desfiles, que não é especialidade dele. É o único que não tem especialidade, que é um dos tops que não faz desfiles. Que faz muito mais campanha e trabalha mais, mas ele tem duas clientes principais. Uma delas é Gisele Bint e a outra é Ivete Sangar. É para o mercado mais fashion. Ele tem uma pegada mais fashion, então ele trabalha com as principais marcas. Vamos dizer entre elas Triton, Arezzo, Cavaleira, Elos, Natura, Boticário, L'Oréal. O que mais ele faz? As principais revistas, Vogue, Elle, Marie Claire e Meg, que é uma revista, não sei se vocês conhecem a Meg, né? Que é uma das quatro e criativa.